O Cérebro Triúno a Serviço do Espírito Olá, o meu nome é Sérgio Lopes. Eu sou um dos autores do livro O Cérebro Triúno a Serviço do Espírito. E estamos estudando, nesse momento, a questão das leis morais e as suas relações com o Castelo de Três Andares, que André Luiz nos apresenta no seu livro No Mundo Maior, que estudamos nessa obra, O Cérebro Triúno, junto com a doutora Irvênia e o doutor Décio Iandoli Júnior. No bloco anterior, já tivemos a oportunidade de estudar sete destaques relacionados a algumas leis morais que estamos avançando gradativamente conforme os andares da casa mental. Neste ponto, agora, iniciaremos o nosso oitavo destaque da Lei de Progresso. No nono destaque, a Lei de Igualdade. O décimo destaque, Lei de Trabalho. Décimo primeiro, entraremos no cérebro frontal. Décimo segundo, a primeira lei moral relacionada a esse nível do terceiro andar da casa mental, que é a Lei de Adoração. No décimo terceiro destaque, Lei de Justiça, Amor e Caridade. E, por fim, o cérebro frontal, no que ele se relaciona da perfeição moral. Neste momento, então, temos, por tarefa, estudar este destaque da Lei do Progresso, ou da Lei de Progresso. Pergunta 785 do Livro dos Espíritos, que Kardec faz para o Espírito de Verdade. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, por quanto o intelectual se efetua sempre. Basta essa pergunta para nós estudarmos a Lei de Progresso. Porque Kardec nos dá o elemento-chave de relacionamento que irá nos fazer entender que a evolução intelectual depende de um desenvolvimento apenas da razão. Mas o desenvolvimento moral é o que estabelecerá as matrizes e os alicerces mais verdadeiros para a Lei de Progresso. Só que para esta lei se estabelecer no nosso nível de relacionamento, no nosso nível de vida presente, na nossa casa mental, nós precisamos vencer alguns impedimentos morais relacionados a instâncias emocionais muito primitivas nossas. A questão do narcisismo, no que ele tem de prejudicial, quando um ponto de fixação que leva o indivíduo para a vaidade, para o orgulho e para o egoísmo. Para ver progresso, como vimos anteriormente, é preciso haver interação social. Para haver interação social, nós precisamos nos relacionar no nível da humanidade, no nível daquilo que nós temos, da nossa simplicidade. O indivíduo vaidoso, o indivíduo orgulhoso, ele não se relaciona satisfatoriamente. E, portanto, ele não progride satisfatoriamente. Porque, na vaidade, a pessoa, ela se enclausura em si mesma. Ela foca apenas nas suas necessidades, apenas nas suas ambições, nas suas carências. Tem a si apenas como ponto de referência. E empobrece o seu relacionamento com os outros. Gerando, com isso, uma estagnação de progresso. O progresso advém exatamente desse caldo de cultura, aonde a intelectualidade, a cultura, o relacionamento social de uns com os outros nos põe num tom, num nível de igualdade que veremos logo adiante, e que nos dá a condição de sermos seres humanos em escalada evolutiva. O Espiritismo nos traz que o progresso, ele depende, sim, dos nossos avanços de conhecimento, depende, sim, da nossa cultura, do desenvolvimento das nossas habilidades intelectuais. Mas ele precisará estar acompanhado da atitude moral. Porque, de outro modo, nós ingressamos num caminho solitário, em que o nosso narcisismo primitivo irá estabelecer sintonias também muito primitivas. E gerando, então, uma estagnação do progresso intelecto-moral. Particularmente, lembramos, o perigo, neste ponto, para as fascinações, que são as interferências espirituais de espíritos muito ardilosos, muito inteligentes, muito sagazes, e que são capazes de se adentrar no campo de ondas mentais, do indivíduo vaidoso, do indivíduo orgulhoso, daquele que tem a prepotência intelectual e fazer com que ele acredite que ele é uma autoridade, de que ele é alguém realmente especial, fazendo com que ele perca essa oportunidade de, no progresso das suas aptidões mais sensíveis no campo da sensibilidade humana, ele fique apenas se relacionando consigo mesmo. Infelizmente, temos observado que, mesmo no campo religioso, e principalmente no campo religioso, quando uma pessoa é vencida pela própria vaidade, ela entra no capítulo das fascinações. E, na fascinação, uma das características fundamentais é que a pessoa se isola dos demais. Pessoas que não sabem trabalhar em grupo, fazem trabalhos solitários. Todas as vezes que uma pessoa cria um movimento apenas em torno do seu nome, que está trabalhando sozinho, que não admite a companhia dos outros, que não aceita a crítica, que não suporta compartilhar tarefas, que precisa estar sempre em destaque, que precisa ser o principal, que precisa ter um trabalho em seu nome. Muitas vezes trabalhos que reúnem muitas pessoas e que ocasionam benefícios sociais inegáveis, mas são processos de fascinação. Porque surgem as divisões de grupo, surgem as divisões das instituições, surgem os trabalhos solo, as carreiras solas, aquelas carreiras solitárias, enfraquecendo o trabalho coletivo. E, nesse momento, há um prejuízo da lei de progresso. A lei de progresso coexiste com a lei de sociedade. E, na lei de sociedade, nós precisaremos de um elemento fundamental que estudaremos logo a seguir no nono destaque, que é a lei de igualdade. Pergunta 803 do Livro dos Espíritos. Perante Deus são iguais todos os homens? Sim, responde o Espírito de verdade. Todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, dizeis frequentemente, o sol, luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Qual é a virtude da igualdade? Qual é a virtude que nos faz iguais uns aos outros? É a virtude da humanidade. É a virtude que nos faz humanos. É a virtude que nos faz humildes. Humus. É o étimo, em língua portuguesa, que dá origem à palavra humanidade, humildade. Se nós não formos humildes, nós não somos humanos. Por quê? Porque nós não temos humus. O humus da virtude da humildade é também a primeira virtude que Jesus propaga no seu sermão da montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A virtude do pobre de espírito é exatamente a humildade. A pessoa que é orgulhosa, a pessoa que é vaidosa, ela não admite que ela é igual aos outros. Ela se sente melhor que os outros. Ela se sente diferente dos outros. Ela espera que os outros a enxerguem de um modo especial. E todas as vezes que nós estamos com esta sensação de sermos melhores, nós estamos derrogando uma lei natural que diz que nós todos somos iguais. Porque todos nós nascemos do mesmo jeito. E todos nós vamos deixar do mesmo jeito o plano físico. Ou seja, ficará o corpo e nós iremos para o plano espiritual na nossa realidade espiritual. O nome de família, as posses, os pertences, o corpo, nada é nosso. Tudo é emprestado. Tudo são talentos que o Senhor deixou emprestado para nós fazermos uso. Nós somos absolutamente iguais. Nós somos absolutamente humus enquanto estamos aqui. Isso é um grande alívio para nós. Porque no momento que nós nos sentimos iguais uns aos outros, nós perdemos essa noção de importância e perdemos o peso da existência. Não precisamos carregar pesos superiores àqueles que somos capazes de levar. Mas uma outra nuança dessa lei é que se nós somos iguais também, nós também somos diferentes. Nós também somos únicos. Nós não somos desiguais. Nós somos iguais. Mas nós somos diferentes nessa nossa igualdade. Por quê? Porque cada um de nós tem a sua particularidade, a sua peculiaridade. é por isso que nessa relação entre iguais nós vamos nos enriquecendo. Porque nas diferenças individuais, não de qualidade, de valor de uma pessoa para outra, mas das características pessoais que são próprias, que são singulares, que são particulares, que são genuínas, nós nos distinguimos dos demais e somos únicos. Nós somos iguais, mas somos únicos. Essa é a grande beleza da lei de igualdade, que nos dá condições de nos ocuparmos uns com os outros em tarefas úteis e de trocas afetivas. E todas as vezes que nós estamos ocupados utilmente da nossa vida e com os outros, ah, então agora é o assunto do nosso décimo destaque. Nós já ingressaremos na lei do trabalho. Pergunta 674 de O Livro dos Espíritos. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. É interessante esse conceito de que o trabalho é uma lei e que a civilização, o progresso, nos pede o trabalho. Porque através do trabalho nós vamos aumentando as nossas possibilidades de experiências e a nossa satisfação também. E de imediato há outra questão, 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade e a inteligência. A fim de que se eleve acima da matéria. Então, este binômio é muito interessante que nós temos que estudar trabalho com repouso. O momento da ação, o momento do descanso. Esse respiro necessário em que, entre sístole e diástole, nós temos o movimento da vida, da produção da vida. não apenas trabalhar, não apenas descansar, mas um fluxo de ida e vinda e intervalos necessários para que a composição da nossa vida mental e do nosso progresso se efetive. Allan Kardec, quando pergunta aos espíritos, ele irá nos mostrar que toda ocupação útil é trabalho. ocupação útil como uma forma de nós entendermos que essa utilidade nos faculta a experiência do prazer também. Quando nós estamos trabalhando de forma prazerosa, quando nós estamos fazendo realmente alguma coisa com significado, nós estamos trabalhando dentro do conceito da ação mental de trabalho. infelizmente, nós temos uma ideia de trabalho muito negativa. O próprio termo trabalho tem origem na designação de tripálion. Tripálion era um instrumento de tortura da Idade Média e que deu origem ao termo trabalho. Portanto, trabalhar para muitas pessoas é uma tortura. Isso atavicamente nós carregamos essa ideia porque no termo trabalho há a ideia de tortura. Então, o indivíduo se movimenta para trabalhar como se estivesse sendo castigado. Mas, em doutrina espírita, nós temos a ideia de trabalho como uma ocupação útil. Então, eu posso estar estudando, nesse momento nós estamos trabalhando. Isso é um trabalho. Esperamos que, para quem esteja nos ouvindo, esteja sendo prazeroso, porque está trabalhando também. Esse é o conceito ótimo de trabalho. Quando o trabalho é uma ação de crescimento, de progresso que envolve o prazer. Quando nós nos inebriamos naquilo que estamos fazendo. Quando nós estamos entusiasmados com aquilo que estamos fazendo, nós estamos trabalhando dentro do conceito de uma lei de trabalho baseado na lei natural. e pelo progresso nós vamos cada vez mais percebendo que os espíritos à medida que compreendem esta finalidade evolutiva vão trabalhando cada vez mais. E o trabalho se transforma numa forma de ser onde a mente se ocupa de maneira útil a serviço do próprio progresso. É importante também ressaltarmos que o trabalho dentro de uma configuração de sacrifício ela pode frequentemente se constituir numa doença. São aquelas pessoas que se sacrificam trabalhando e que não conseguem parar de trabalhar. Quando o trabalho ele é um sintoma há pessoas que não conseguem parar de trabalhar que se fixam excessivamente na tarefa contínua e não obedecem o repouso. O momento do descanso. O momento de se darem prazer. O momento de fazerem outra coisa. Não tem o respiradouro que falava Calderaro em outro momento que é o momento do limite do intervalo da pausa para que retomando a atividade ela possa ser novamente prazerosa. Então pessoas que trabalham sem parar podem estar enfermas também. Por isso que trabalho e repouso é exatamente uma ação necessária ao progresso. No próximo destaque nós vamos entrar agora no cérebro frontal que está relacionado ao terceiro andar da nossa casa mental. Se os andares anteriores estão relacionados ao passado e ao presente esse está relacionado ao futuro ao vir a ser aquilo que podemos conquistar. Quando falamos em futuro não estamos falando de uma coisa que será feita depois. É o futuro que já está agora que já está dentro de nós que já existe dentro do nosso cérebro que é uma instância que precisa ser utilizada. O cérebro frontal portanto é o terceiro andar da nossa casa mental. O que diz André Luiz a respeito do cérebro frontal? Ouvindo Calderaro no capítulo 3 do livro No Mundo Maior encontraremos nos lobos frontais ele fala André Luiz exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes repousam milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Nenhum homem logrou jamais utilizá-las na décima parte. São forças de um campo virgem. Exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes. É muito importante esse conceito de que o cérebro nessa sua porção ele é uma exteriorização fisiológica. Ele é uma materialização uma expressão material de centros que já estão no campo perispiritual do espírito reencarnado. Ou seja, a sede principal está no perispírito. Mas o corpo físico ele exterioriza ele materializa na sua fisiologia milhões de células. a espera para funcionar. Ou seja, estão em estado de espera. Elas precisam ser ativadas. Elas precisam ser acionadas para funcionar no esforço humano no setor da espiritualização. Portanto, espiritualização é uma conquista. É uma decisão. É quando nós resolvemos investir numa parte que está ali disponível para o nosso modelo de iniciativas originais. Para o nosso próximo modelo de novidades mentais. E diz Calderaro que nenhum homem ainda o logrou usar na décima parte. Ou seja, nós usamos um décimo desses potenciais. São forças de um campo virgem. Como nós podemos trabalhar esses campos virgens. Esta lavoura do nosso campo perispiritual que já está disponível no nosso nível físico. Allan Kardec irá nos premiar em três leis morais fundamentais que nós acionamos esse campo do nosso cérebro frontal, da nossa casa mental no terceiro nível, que no nosso entendimento diz respeito à lei de adoração, à lei de justiça, amor e caridade e da perfeição moral. Veremos no estudo dessas leis que quando nós ingressamos mais fortemente no campo da espiritualidade, esse nível da nossa casa mental representado pelos lobos frontais, eles são ativados e perceberemos que campos da saúde física, emocional e espiritual que estavam imobilizados até esse momento passam a ter uma ação mais efetiva. São todos os exemplos daquelas pessoas que verdadeiramente fazem caridade, que têm uma vida de oração promissora, que são capazes de se entregar para uma vida espiritual de maneira verdadeira, não como uma tarefa, não como uma obrigação, não como uma barganha com Deus, como muita gente faz, porque muitas pessoas praticam uma religião como uma forma de terem benefícios pessoais, como uma forma de se salvarem de alguma coisa, ou de simplesmente cumprirem algumas obrigações que não sabem nem por que estão fazendo isso. Isso não é espiritualidade, isso é um cronograma religioso como um protocolo comum que a gente pratica sem saber por que está fazendo. O que estamos falando é daquela pessoa que é religiosa, que é espiritualizada de dentro para fora, essa pessoa que pratica a oração como vocação, que pratica a caridade como um estado de ser, que se dá conta que amar ao próximo é uma força genuína que ela precisa exercitar, que ela está dentro de uma vida que tem um valor inerente, genuíno. Quando nós ingressamos nesse conceito e entendemos que a nossa vida na terra precisa ter essa parcela que vai além dos instintos, que vai além da vida atual na nossa vida presente, nós estamos ingressando num novo campo de funcionamento mental. As pesquisas atuais nos falam que indivíduos que já compreenderam e praticam esse modo de ser. São mais saudáveis, adoecem menos, vivem melhor, são mais felizes, têm mais qualidade de vida nos relacionamentos, na sua vida pessoal, têm um campo de imunidade mais satisfatório, isso se relacionando apenas aos objetivos da saúde física imediata na nossa vida no plano físico. E sob o ponto de vista espiritual, tem o emblema daquilo que Jesus esperava dos seus discípulos, que seriam conhecidos por muito se amarem. E sabendo que nessa relação, assim como lá no início, no cérebro inicial, nós nos relacionamos mais conosco mesmo, neste ponto anterior, na lei de sociedade, igualdade, de liberdade, nós nos relacionamos mais com o próximo, nesse ponto, nós aprendemos a nos relacionar com Deus. no próximo destaque, nós vamos ver quais são as maneiras que nós nos relacionamos com Deus. No item anterior, nós ingressamos no cérebro frontal, onde falamos sobre as leis morais que compõem esse andar superior da nossa casa mental, representado no corpo físico como através dos lobos frontais, a nossa área pré-frontal, e que está exteriorizando os níveis psíquicos do nosso perispírito, que estão relacionados a esta possibilidade de nós sermos indivíduos, além dos instintos, da vida relacional como seres humanos, mas cabendo em nós, diríamos, um inconsciente espiritual, uma parte nossa que desconfia que existe um Deus dentro de nós. Nós farejamos Deus de uma maneira muito especial, porque mesmo a pessoa que não acredita, ela tem o Pai dentro dela, e ela desconfiará em algum momento que ela é maior do que aquilo que ela acredita ser. Neste destaque, nós vamos estudar a lei de adoração. Como é que nós nos comunicamos com Deus dentro de nós? Pergunta 660 do Livro dos Espíritos. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Aqui, Kardec está nos falando da prece como uma atitude de comunicação com o ser superior. Mas lei de adoração é uma atitude interna na qual nós nos comunicamos com uma força superior que poderá ser sensoriamente percebida como exterior a nós, mas poderá ser uma comunicação interna também com algo superior dentro de nós. Temos assim a oração pensada e recitada. Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome ou Deus meu pai nos ampara nesse momento é válido. É uma comunicação com essa força dentro desses campos virgens de uma presença suprema, de um ser supremo que nós já concebemos e percebemos que existe em algum lugar. Mas existe também aquela oração sem palavras, aquela que não precisa de frases, aquela que é um estado íntimo, aquela de quando a gente acorda de manhã e diz assim, que coisa boa viver, e se sente grato pela vida que tem, e se sente movido a fazer alguma coisa de bom na sua experiência. Existe aquela oração através do trabalho, quando eu estou trabalhando e me sinto me comunicando com Deus porque aquilo é uma dádiva. Existe a lei de adoração quando eu estou me relacionando com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu corpo físico, com a vida que tenho, com aquele estado de gratidão, são formas de oração. É toda vez quando nós entramos num estado alterado de consciência e percebemos que não estamos sozinhos, quando uma força inspiradora nos anima e nós nos sentimos acompanhados. lei de adoração é a lei de parceria com aquele que é superior a nós. Lei de adoração é uma parceria que nos tira do lugar de deuses. É quando eu me dou conta, eu não sou Deus, mas eu posso ter um parceiro e esse parceiro é Deus. Essa parceria que eu digo assim, eu vou trabalhar, eu vou fazer a minha parte, eu vou trabalhar no que eu posso, mas naquilo que está além de mim, eu tenho um parceiro, eu tenho um parceiro no qual eu confio, esse parceiro é Deus, eu posso dar o nome que eu quiser para ele, mas no momento que eu concebo isso, eu já não estou sozinho, eu já estou acompanhado pelo que Kardec nos avisa, os bons espíritos, aqueles que já estão em comunicação conosco, todos nós nascemos fadados a confiar em outro além de nós, precisamos confiar nos nossos pais quando somos crianças, quando nascemos no mundo e sorrimos para alguém que nos dá amor, que sorri para nós, nós somos confiantes, o ser humano ele tem a vocação para a confiança, e nós carregamos essa habilidade dentro de nós pelo resto das nossas vidas, então quando nós estamos diante de determinadas situações da nossa vida que são muitas vezes situações difíceis nós temos uma tendência a acreditarmos que existe alguém que pode nos acompanhar e ser essa parceria dentro de nós a lei de adoração é a lei que nos põe em contato com o parceiro que convém termos durante a nossa vida ele nos pedirá alguma coisa em troca que veremos no nosso próximo destaque através da lei de justiça de amor e de caridade pergunta oitocentos e oitenta e seis qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus benevolência para com todos indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas dissemos anteriormente que Deus é o parceiro das nossas vidas mesmo que a gente não se dê conta disso ele está presente de forma silenciosa dentro de nós Deus é um estado inconsciente nosso na maior parte das vezes assim como nós temos os nossos conflitos e os nossos pulsões que são inconscientes no nosso inconsciente dinâmico nós temos o nosso inconsciente espiritual aonde existe uma força divina adormecida que precisa ser despertada através da oração e da adoração é uma delas mas nesta relação com o divino ele nos pede uma ação uma cooperação com ele que se dá através da caridade a caridade como entendia jesus é a benevolência para com todos a indulgência para a imperfeição dos outros e o perdão das ofensas é exatamente na caridade que nós vamos encontrar variadas expressões de possibilidades novas dentro de nós entendemos caridade não como uma prática cega de obediência a atitudes mecânicas da nossa vida estamos falando de caridade como um produto do nosso entendimento da nossa doação das nossas virtudes como a reunião das nossas habilidades que se move no setor prático que se move no setor da direção do outro quando jesus dizia que a melhor maneira de estar com ele era através do próximo que nós encontraríamos ele quando ajudássemos os infortunados quando estivéssemos junto com aqueles que sofrem ele não estava metaforizando ele estava efetivamente dizendo que é neste movimento quando eu dou de mim quando eu dou daquilo que me transborda daquilo que eu tenho em abundância daquilo que eu realmente posso ter de rico espiritualmente para aquele que não tem isso diferente daquilo que nós muitas vezes pensamos que caridade é tirar de onde não se tem não caridade é tirar da onde nós temos em abundância daquilo que nos transborda daquilo que nós realmente podemos oferecer aos outros não no sentido material porque quando uma pessoa põe a mão no bolso e dá dinheiro para uma outra pessoa ela pode estar fazendo caridade dentro desse conceito dando daquilo que não tem talvez o dinheiro esteja faltando mas ela é rica espiritualmente ela ficou tocada naquela necessidade de alguém que está naquele momento precisando muito e sem pensar muito quanto vai custar para ela ela doa de si não é o dinheiro é aquilo que ela já tem de rico dentro dela que é uma capacidade de doação infinita porque ela sabe que nessa parceria com Deus vai lhe vir muito mais do que ela tem ela vai enriquecer as pessoas que fazem caridade nós conhecemos tantas elas não calculam a caridade é aquele amor incondicional que o indivíduo faz quase como uma necessidade ele dá de si porque ele não tem como ser diferente daquilo a caridade daquele que faz ele faz muito mais por si mesmo porque ele não consegue mais ficar isolado e ausente na vida sem interagir com os outros é Chico Xavier é Chico Xavier quando vai até as duas três da manhã atendendo aquelas mães necessitadas e quem olha para ele diz assim coitado do Chico se sacrificando até as três da manhã não ele estava feliz naquele momento porque ele estava trazendo consolação através do consolador prometido por Jesus para aquelas mães sofridas e apesar do cansaço físico ele está vitalizado nos seus campos virgens esperando da ação incessante no campo humano para acionar aquela lavoura necessária dos lobos frontais é por isso que a pessoa que age na caridade no amor ela é saudável quando a caridade é genuína a pessoa é feliz a pessoa faz com prazer todas as vezes que nós estivermos junto com pessoas que estão sugadas fazendo caridade ela está fazendo alguma coisa que não é bem caridade porque tem aquele espírito de sacrifício de dor é como se ela estivesse pagando uma conta para ter direito a algum pagamento a si mais adiante já é um esforço na direção da caridade mas a caridade que nós estamos falando no nível da casa mental superior é daquela pessoa que se joga por vocação por necessidade de ajudar ao próximo quando nós fazemos isso nós estamos entendendo que quando Jesus disse que nós seríamos seus discípulos por muito nos amarmos e que estaríamos com ele quando nós fizéssemos isso nós estamos entendendo que a presença do Cristo nesse momento está dentro de nós nós já não estamos sozinhos nós já não agimos sozinhos e nós caminhamos finalmente para o encontro mais precioso que precisamos realizar na nossa vida que é o encontro com Deus dentro de nós e o encontro com nosso verdadeiro eu que estudaremos no nosso último destaque da perfeição moral encontraremos na obra no mundo maior de André Luiz no capítulo 4 uma interessantíssima colocação quando Calderaro diz que há neurônios sensitivos motores intermediários e reflexos mas que existem também os que recebem as sensações exteriores e os que recolhem as impressões da consciência nesse nível do terceiro andar nos lobos frontais antecipa Calderaro que existem neurônios neurônios especializados para recolherem as impressões da consciência a consciência que ele se refere aqui é a consciência como lei de Deus dentro de nós aonde está escrita a lei de Deus na consciência é esta a consciência que ele se refere a consciência como a lei divina nos dando o prumo daquilo que nós podemos vir a ser então então é uma antecipação que ele já nos pronuncia que devemos alcançar de que existem estruturas celulares especializadas por capturarem a noção do bem e do mal daquilo que devemos ou não devemos daquilo que precisamos daquilo que não precisamos e já está gravado dentro de nós é por isso que nesse ponto da nossa grande viagem o movimento que nos interessa fazer agora não é mais para fora temos feito muitas viagens exteriores a viagem que nos dará o encontro que importa na nossa caminhada é a viagem para dentro porque se as leis de Deus estão gravadas na consciência nós encontraremos Deus dentro a viagem interior é a última e definitiva viagem que precisamos efetuar nas nossas vidas e é por isso que encontraremos de que maneira nós podemos exercer essa perfeição moral dentro de nós e encontraremos na pergunta 919 a respeito do conhecimento do si mesmo de si mesmo qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir a atração do mal e responde o espírito de verdade o sábio da antiguidade voludice conhece-te a ti mesmo conhecer a si mesmo e portanto é a culminância de todos esses processos que nós discorremos até esse momento ao final de toda essa caminhada depois depois de termos percorrido todos esses andares de termos andado em tantos caminhos quem nós encontraremos lá na ponta esperando por nós nós mesmos o incrível é que nós ao nos descobrirmos em todos os nossos potenciais ao iluminarmos a nossa própria caminhada nós atingimos as culminâncias de tudo aquilo que Jesus já havia nos apontado há mais de dois mil anos e que a doutrina espírita hoje tem a capacidade de nos mostrar de que a perfeição o potencial de perfeição já estava lá dentro de nós desde o início e nós estamos caminhando nessa direção não de nos tornarmos perfeitos mas de sermos perfectíveis melhores nos dando conta de que quando nós chegamos num determinado ponto de melhoria outros avanços cabem daí para frente é por isso que no conhecimento de nós mesmos está ainda e continua a ser a grande tarefa evolutiva que nós precisamos dar na nossa existência nos conhecemos através das relações dos níveis de relacionamento das experiências da vida nas várias etapas que nós temos na nossa existência e sobretudo quando descobrimos que nós nunca estivemos sozinhos nessa caminhada toda estivemos o tempo todo sendo acompanhados de forma muito presente por uma força que nos acessora e nos olha de perto que nos carrega no colo às vezes sem que nós percebamos que nos dá a mão e que nos diz que nós merecemos tudo isso que nós estamos tendo na nossa vida como uma oportunidade de crescimento é por isso que nesta jornada a grande homenagem que nós fazemos e a nós próprios que aceitamos a oportunidade da encarnação que estamos aceitando a oportunidade de estudarmos o evangelho de Jesus em todas as perspectivas nesse momento em particular através da ciência do cérebro triuno que está a serviço do espírito mas não podemos terminar sem nos lembrarmos de Chico Xavier o grande médium que nos deu a obra que ora estudamos mas terminamos nos falando através da linguagem da consciência quando descobrimos que todos esses processos biológicos emocionais e espirituais estão intimamente relacionados estão gravados no cérebro através das instâncias exteriorizadas dos nossos campos perispirituais encontraremos no livro Parnaso de Alentúmulo uma belíssima poesia de Augusto dos Anjos que sintetiza todo o nosso esforço e com ele concluímos o nosso trabalho de três andares quando ele nos diz ao homem tu não és força neúrica somente movimentando células de argila lama de sangue e cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente és mais és muito mais és a cintila do céu a alma da luz resplandecente que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e intranquila apesar das verdades fisiológicas reflexas das ações psicológicas nas células primevas da existência és um ser imortal e responsável que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência que Deus ampare a todos nós agora e sempre muito obrigado a todos nós Amém.